E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Sword and Shield para GBA galera, isso mesmo E pessoal, eu estou sentindo que a gente está cada vez chegando mais perto de zerar esta bagaça Mas como vocês já viram aí né, eu comecei a minha série de Númelis Cat Então se você já não assistiu esse vídeo, vai lá correndo pra assistir Porque é um projeto bem legal que eu estou fazendo, que eu estou legendando o jogo inteiro Ele tem muita história, então está dando muito trabalho pessoal E quem também ainda não está no grupo do meu Discord, passa aí o link na descrição O Gustavo está fazendo fornarts bem legais lá, beleza? Talvez esteja aparecendo algum aí, beleza agora? E enfim, vamos lá seguir galera, o que a gente fez? Bom, eu já explorei toda essa parte aqui da cidade que tinha direito de explorar Todas essas casas, eu ainda não entrei nesse lugar aqui, deve ser um estádio, provavelmente, não sei Se a gente já derrotou todos os líderes de ginásio, não sei Já vim pra cá, aqui é só o meu corredorzinho, eu só quero mostrar tudo pra vocês mesmo, beleza? Eu não consegui nada com essas pessoas, eu ainda não fui pra cá Eu também ainda não entrei aqui, porque eu fiquei com medo de aparecer algum diálogo Ó, diálogo E enfim, vamos aqui também a mostrar os pokémons que eu coloquei o nome Coloquei o nome no pokémon Gelinho, que é o novo pokémon que estava na equipe Que o Kaique pediu aí, já que ninguém tinha pedido Porque ninguém está pedindo mais o nome nos pokémons, né? Então eu botei pro Kaique Bom, galera, essa é a reta final pra vocês pedirem nome Ainda tem sobre o Rock Ruff, não vou botar ele mais na minha equipe Minha equipe já está formada Quem pediu, pediu, quem não pediu Só fico esperando, tô usando Mas tem ainda o Rock Ruff e o Mario Arc, só pra pedir o nome, beleza? Que eu coloquei o nome do Type No de King Que o Kaique também pediu aí, beleza? Na descrição Na descrição aqui nos comentários Bom, eu dei uma organizada na minha mochila também, na minha bag E vendi só, deixei as coisas necessárias que eu irei precisar, ok? E aí galera, eu não tô sabendo usar essa Wing Star, mano Essa série eu tentei botar no meu coelhinho Mas eu não tô conseguindo, pessoal Eu conto esse jogo aqui atualizar Se ele atualizar algum dia A gente volta aqui E tenta usar essa Gigantamax, beleza? Enfim, acho que eu resumi tudo que aconteceu aqui Que eu já fiz Então vamos lá Vamos seguir aqui Vamos começar vindo pra cá Será que aqui vai ter alguma saída? Bom, eu pensava que ia ter alguma saída daqui, galera Não tem, pelo que eu tô vendo É só isso aqui mesmo? Ué Então vamos vim pra cá, né? Eu vi outro lugar aqui Pra gente poder entrar Se bem que não é lugar pra gente entrar, né? É isso aqui Vamos entrar aqui pra ver no que vai dar Oh, o Rupus tava aqui? Esta é a recepção Acontece que fui o primeiro a me inscrever para a Copa dos Campeões Em outras palavras, já sou o número 1 Está praticamente na bolsa que eu vou ganhar essa coisa Ô, louco, você achou demais, hein? I can't... I am so... I am so sorry But you... Ah, não sei pra não falar Não sei falar inglês, galera Tô zoando Que isso, mano? Que bicho é esse? Vocês tão vendo isso aqui, véi? Que isso? Deus é mais, hein? Área exclusiva para participantes da liga Acho que eu tenho que me inscrever aqui, né? Estão assistindo suas performances nos desafios de ginásio Apenas por formalidade, poderia me mostrar suas insígnias? Sim Estou todo classificado e pronto para lutar contra você no maior palco de todos eles Ah, não fez muito sentido essa frase, mas tudo bem Mas parece que Bad não pode vir Que azar De alguma forma, eu não achei que ele aceitaria ser desclassificado deitado Sabe o que quer dizer isso? Acho que é o que é vamos... O quê? Acho que é o que é vamos, coelhão Então tá Devemos ir para o vestiário Ah, chegamos no vestiário Grande e lindo vestiário, hein? Pronto É... Pra sua primeira batalha? Oh, já vai acontecer minha primeira batalha Calma, não tô pronto, não Não, eu quero voltar Galera, não tava pronto, não, moleque Olha com quem é a nossa primeira batalha Aí sim, vi vantagem Marine Ré Sabia que você seria capaz de pegar... Capa? Virou o Free Fire isso aqui? De pegar todas as insígnias Ah, capaz de pegar todas as insígnias e me encontrar aqui Também sei que muitas coisas ocorreram entre nós dois com o meu irmão Com o Ten e eu E ajuda em Spike Multi é tudo mais Ah, tudo bem Mas a verdade é que quando tudo que foi dito for feito Eu realmente quero me tornar a campeã por conta própria Então não leve pro pessoal quando eu te derrotar Ah, também não leve pro pessoal quando eu te derrotar não, minha menina Nossa, que voz é essa, coelho? Que é isso? Toxic Crack Hum, Pokémon bonito, hein? Os Pokémon dela estão praticamente no meu level No meu level Mas galera, vocês sabem que ela é a rival mais fraca que eu me enfrentei Eu derroto todos os Pokémon dela com um só Como assim, gente? Não faz sentido isso? A rival mais fraca, galera Hashtag... Eita, pega Hashtag... Eu esqueci o nome dela, sempre esqueço o nome dela A rival mais fraca, isso aí Vamos lá Vamos vencer ela agora só com o coelhinho Nossa, Gigantamax É, esse Pokémon aí Cara, esse Pokémon é brabo Brabo demais, brabo demais É, galera, vamos ver Clovis versus ele Quem vocês acham que vence? Putz, era pra ter jogado o Rafael Que ele tem Gigantamax Aí ficaria mais interessante Vamos ao gig O gig do Clovis nunca falha, né? Ele derrota o nosso Clovis Ah, meu Deus Só porque eu tava zoando ela, cara De onde ela tirou esse Gigantamax do seu? Entendeu? Meu Deus, cara Ela nunca teve Gigantamax do nada Não parece com uma Sendo que o irmão dela também nem gosta de Gigantamax, né? Pronto, mas derrotamos ela de qualquer jeito, né? Com a low pool É Maria e Ninho o nome dela Todos nesses estádios estavam nos assistindo Eu pude ouvir eles torcendo por mim E por meus Pokémon E isso foi bem legal Eu perdi Mas pelo menos conseguimos deixar a plateia bem agitada Acho que não foi tão ruim Acho que vou me juntar ao meu irmão na arquibancada E nós vamos assistir do lado de fora Quem terminará como campeão Gente, eu consegui ler tudo Tudo, sem interferência Nossa, que legal Que legal Bom, nossos dois Pokémons perdendo Acho que sem a gente clicar nele A gente já vai pra próxima batalha Então vamos dar uma curadinha nos Pokémon Vamos dar uma olhada aqui Isto mesmo O que é isso aqui? A porta está trancada Hum, isso aqui deve ser depois da liga É, os Pokémons eu curei já Então, vamos lá, policial Pode ir Eu tô pronto Tô pronto Pronto pra sua segunda batalha? Sim Quem será? O Rupi O Rupi Ah, o Rupi, meu amigo Meu Deus, o que você vai perder, cara? Eu tô O que é? Flames back É, sabe? Lembra Meu Deus, cara Eu não entendi nada que ele falou agora Eu não entendi Mas tudo bem Lembra do nosso tempo em post Não, não lembro Quando ganhamos nossos Pokémons do Lee Aquele dia Ah, sim, eu lembro Eu nunca tinha sonhado que isso acabaria assim, cara Nunca tinha sonhado que isso acabaria assim, cara a cara com você Para toda essa gente Mas está na hora de terminar o que comecei naquele dia O único que será campeão aqui serei eu Olha como ele vem Olha como o moleque vem Lá vem ele, lá vem ele, ó Beleza Derrotamos a evolução da Wulu dele Começamos bem Giganta Ah, galera Eu queria saber usar Giganta Max Ia ser mó legal Bom, a gente não sabe usar Giganta Max Então vamos na Mega, né? Vamos na Mega evolução Na verdade, galera Talvez minha Giganta Max tenha bugado Que nenhum inscrito falou aí na descrição Na descrição Eu tô com medo de falar na descrição Nos comentários aí Que nenhum inscrito falou Max Knuckle, vai Max Knuckle é bom Que nenhum inscrito falou aí nos comentários Que tinha uma versão do Sword and Shield Que tava meio bugado Que não tinha como usar Giganta Max Aí eu teria que baixar e excluir e baixar outra Só que aí não dá, né, galera? Onde eu tô na série? Aí não dá, né? Não vou fazer tudo de novo, não Meu Deus, galera Rafael tá brabo Derrotou todos os Pokémon do Rupa Eu tô falando Mega evolução é melhor Quem for contra isso Será penalizado Tô usando Comentarista E o vencedor das semifinais O desafiante Que treinou seu caminho Passando por muitos treinadores Nos desafios de ginásio É o desafiante Coelhão Coelhão Sabe quando a Sônia falou Que eu e você Parecemos tipo Um herói? Bem Eu nunca me senti dessa forma Mas você Parceiro Eu realmente Acho que você Vai conquistar grandes coisas Bom para você Coelhão E bom para seus Pokémon também Nossa, cara Deve ter ficado deprimente Triste, cara Eu perdi pro Coelhão Como é que eles sabiam Que eu ia vir pra cá? Não, anem, anem Será que eu tenho que ir de vez, galera? Ali? Que eu acho que eu vou derrotar o Leon Na próxima Gente, vamos de vez, galera Eu sou doidão Vai, eu sou doidão Você não tem mais batalhas hoje? Ah, são por dia Legal, gostei Olha, Coelhão Quem está aí? Ah, o Leon Coelhão Coelhão Coelhão, isso foi incrível Brilhante Honestamente Havia até lágrimas rolando Pelo meu rosto Antes que eu percebesse E pensar que vocês dois Seriam da mesma cidade juntos Formaram os melhores times E chegaram aqui Neste ponto Para jogar tudo o que vocês tinham Um no outro Ficou estranho isso, né? Tipo, vou jogar minha Pokébola Nele, minha mochila Aquele desejo ardente de vencer Aqueles movimentos cheios de uma paixão Invencível Foi você, Lee Bem, então mais uma razão Os membros da minha equipe e eu Daremos tudo o que temos Para derrotar nossos desafiantes E o desafiante diante de nós Pode acabar sendo você, Coelhão Na verdade, é isso Exatamente o que estou esperando Isso mesmo, Coelhão O verdadeiro desafio É o que vem a seguir E estou completamente exausto Só quero voltar para o hotel E descansar Melhor reabastecer Seus estoques de energia primeiro Porque não vamos Jantar juntos Ai, meu Deus Lá vamos nós Eu não diria não Mas você nunca Se preocupa com o gosto Da comida, Lee Uma noite como essa Merece mais do que Lixo para viagem Então, pelo menos Escolha algo bom Ah, isso aqui É um restaurante A gente come em pé Que isso? Isso é um absurdo Mesmo um Lee Nunca chega tão tarde Ah, ele se atrasou Algo não está certo Ele sempre faz O que diz Que fará Quando criança Ele me prometeu Que se tornaria campeão Um dia E ele foi E fez exatamente isso Diferente de você Que disse que ia ser um campeão E não foi, né? Ô, Loco Coitado do Ruby, gente Ele deve ser capaz De manter Seus próprios planos Para o jantar Ixi Perry Pierce Pierce Olha quem chegou Garoto Com certeza Tenha uma boca Sobre ele, hein? Que isso? Se você fosse Aquele barulhento Durante a batalha Você Liberaria Um novo nível De poder, sabe? Ó Calme-se Acalme-se Pierce Estou Seriamente preocupado Aqui Então não preciso Ver sua cara Presunçosa Parecendo Que você Está me dando mal Você está me dando mal? Mesmo que você Aja como se estivesse Me dando bons conselhos E o que esse priest Estou falando? Não estou entendendo nada Julgando pelas aparências Não admira Que você perdeu Para o seu companheiro Se você Está procurando Pelo campeão Eu o vi Indo para Rose Tower Não sei O que ele está fazendo Mas eu o encontrei Na plataforma Do monotrilho Ele disse Para lhe dizer Que tinha algo Para fazer Na Rose Tower Então ele se Atrasaria Para o seu jantar Mas por que Rose Tower? O que O que ele poderia Ter que fazer Lá E a esta hora? Pierce Faça-nos um favor Leve-nos Para a Rose Tower Está bem? Nem Coelhão Nem eu Sabemos o caminho É verdade Não sei mesmo Não sei caminho De nada Que irmãos Rudes Sempre Estão Exigentes Dos outros Embora Eu suponha É um problema Real Para mim Também Se as finais Forem atrasadas Por qualquer motivo Eu realmente Não odeio Vocês dois Pequeninos Que isso Não estou entendendo Nada Direito Estou entendendo Mais ou menos Galera Vou falar a verdade Vocês foram Bons Suficientes Para me vencer Depois de tudo Então Acho que Vou convidar O TML E todos nós Vamos nos divertir Um pouco Vamos Brilhante Você é o melhor Pierce O cara estava Jogando na cara Do Rupi Agora o Rupi Estava o seu melhor Vamos fazer Uma verdadeira confusão Meu Deus Cara O Pierce Vai ajudar a gente Ah A marinha Vem junto Cara Por que Me chamaram Aqui para isso Eu estou Totalmente exausto Por causa da batalha Contra você Por causa da derrota Coelhão Decidimos que o TML Vai torcer por você Coelhão Vamos Ajudar juntos Ela acabou de fazer Pergunta Por que eu estou aqui Depois ela concorda Em ajudar Tudo bem Que bela demonstração De amor entre irmãos No entanto É totalmente desnecessário Senhorita Oleana Presidente Rose Está como campeão Em uma reunião Muito muito importante De jeito nenhum Vou deixar alguém Interferir Afinal Apenas pessoa Autorizada Com a chave Adequada Pode viajar De monotrilho Para a Rose Tower E significa que Enquanto o Presidente Rose Estiver na torre Ninguém pode Perturbá-lo Eu selecionei a dedo Um membro da equipe Da liga E dei a ele Uma chave O Presidente Rose Gosta desse tipo De jogos Serviz Afinal Você acha que Você acha que pode dizer A diferença Entre a pessoa normal Da liga E o que eu escolhi Eu nem entendi O Presidente Rose Está com o campeão Em uma reunião Muito muito importante Você já disse isso Oxê Ela está repetindo Meu Deus Cara Vai logo O que devemos fazer Isso não é bom Mas eu tenho Eu tenho esse Coelhão E gritaria Do time El Vai cuidar disso Não Isso é brilhante Vou procurar Na frente do estádio Por enquanto Devemos tentar Ir para a praça Juntos Certo Tudo bem Vamos todos Trabalhar juntos E ir para Rose Tower Beleza Estamos aqui Calma Está trancada Aqui ainda Bom pessoal Agora que eu fui entender O que tem que fazer O que minha burrice Não tinha entendido A gente tem que batalhar Com esses caras aqui Cara Era só fazer isso Mano Muito fácil Muito fácil Max Knuckle Boa Max Knuckle De novo Ataque voador É isso aí Bom Mas esses Pokémon Estão cada vez Ficando mais fortes Acho que a gente tem Que derrotar eles Beleza Acho que a gente tem Que derrotar todos Dig Dig Max Knuckle Acho que foi um dig Vai Acho que foi É Não sei Mas a gente Já vai subir de level Clóvis Isso aí Não tem mais para onde evoluir Mas sobe de level Cada vez subindo de level Mais Cada vez subindo de mais levels Bom Também não sei se eu tinha falado Mas eu já tinha dado Uma Vamos usar mais que segundo Que eu acho que é melhor É melhor Eu tinha dado uma Hurricane Tipo mais nóis Que eu tinha conseguido Uma Hurricane Eu dei para mais nóis Beleza Esse ataque aqui É bom Até Vamos trocar por Dries Punch Que isso aqui é melhor Eu acho Ah galera Vamos trocar por Dries Punch Se não for bom A gente dá uma testada Aqui depois Como isso A senhora Como isso A senhora A senhora Vai me dar Uma bronca Mas Mesmo assim Não vou te dar A chave nenhuma Ah A gente vai ter que ir Seguindo e derrotando eles Acho que é assim Que rola as coisas Aí Não Líder de ginásio Aqui me Aposentou Alguns anos Ele é especial Que o Pokémon Tipo Ground Não entendi Nada Acho que a gente tem Que batalhar Acho que tem uma sequência Certa Talvez É Talvez Tem uma sequência Certa Que top Isso Gostei Gostei Tem alguém escondido Tem alguém escondido Ué Já acabou Era só eles Você fez um excelente trabalho Em encurralar Aquele Mal membro Da equipe da liga Coelhão Deixe-me cantar Uma Uma zica Uma música Que sim Que me encaixa Em seus feitos de rock A única coisa que Mano Um cantor humilde Pode fazer É cantar Uma música humilde Talvez eu não possa Torcer para alguém Apenas com As músicas Que toco Isso Ele tá fazendo perguntas Galera Talvez Minhas músicas Não façam Ninguém feliz Vamos mais perto Ah galera As pessoas Estão só vendo As performances Que ele tá fazendo ali Ele atraiu o povo lá Enfim Não dava dando Para ler direito Tá Vai logo Coelhão Beleza Então esta é Rose Tower Olha Quão alto Você acha que ela é Não consigo nem Ver o topo Então o que Deveríamos fazer O TML Está com As mãos ocupadas Cuidado Cuidando Daqueles membros Ruins Da liga Ah entendi Eles se distraíram Eles não vão conseguir Nos alcançar Tão cedo Sim Coelhão O que devemos fazer A gente tá com nossos Dois rivais Encontrar com o Bad Mas a gente tá com nossos Dois rivais aqui Vamos em frente Bem pensado Bem pensado Vamos buscar o Lee E dar uma força aqui Afinal sim Ele não haverá campeão Para você desafiar No Champion Cup Coelhão Como você já abriu O caminho para o Rose Tower Tudo que você precisa fazer É seguir em frente Bem um funcionário É um funcionário Eu acho Parece que aquele Aquela executiva Escondeu a chave Do monotrilho Para tentar Impressionar Impressionar O presidente Parece que Rose está Mantendo o campeão Escondido lá dentro E pergunto O que ele está tramando Mano Será que o Rose É do mal galera Ixi A gente vai descobrir Em tempos como este Quando a tensão É a paixão Quando a tensão E a paixão aumenta Me lembram O Skip Multi Dos velhos tempos Aqueles shows Incríveis que tínhamos Naquela época Há bons tempos Espera Vocês ainda estão aqui É melhor vocês irem logo Vou mandar apoio Para vocês Com um forte grito É Eu vou ficar Tenho que garantir Que meu irmão Não faça nada Muito louco Certo Volte É Volta Se você precisar De alguma coisa Vamos lá coelhão Beleza Vai lá coelhão Ok A gente tem que ir agora Agora aqui não tem como a gente passar Está travado Aqui a gente passa direto Beleza Ih A gente vai ter que enfrentar caras 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 Muitos caras Muito fortes Mas que não serão pares Para a gente Ok A gente vai conseguir galera Bota fé Bota fé na gente Que a gente consegue Pyro Ball derrotou aqui Vamos lá Talvez a gente perca agora Vamos esse aqui Putz gente Os pokémon estão ficando fortes Esse pokémon está começando a ficar fortes My Willy derrotou Meu Deus Bom Mas a gente tem alguns pokémons aqui Mais fortes Vamos ao gelinho Que o gelinho Está brabo galera O gelinho está só evoluindo aqui Nevole o chão Ok Tem mais algum aqui Véi São muitos caras Max Knuckle Mas a gente vai conseguir derrotar todos O Perse Ainda me lembro Não bate de frente com o nosso club Melhor do que Mega Mega Evolução Giganta Max Galera Que isso Alguém quer aprender um ataque O gelinho Esse ataque não é bom O gelinho Aprende ataques melhores Pegamos um item aqui Agora vamos passar por esse cara Ele tem um Corviknight Max Knuckle Será que Putz Não Dig Não Dig não é efetivo Oh Esqueci Qual foi Qual foi Vamos ver esse ataque aqui Novo Take Down Take Down Não foi tão bom Vamos ver se ele está com a nova equipe dele Para ver se é bom Putz Não está indo Max Knuckle Meu Deus do céu Clavice não pode morrer Gente vamos Vamos curar aqui Eu esqueci que eu tenho poção de curar Não ele quis aprender um ataque bosta Ali Não ensinei Aqui Ah ele ainda tem mais um Pokémon Putz Acabou o Max Knuckle Será que Dig vai Dig rola Dig rola Meu Deus Caralho Muito bom O Clavice é muito perfeito Mano Na moral Calma Vamos ter calma agora Paciência né galera Vamos pegar aqui Uma poçãozinha Hyper Potion Vamos Eita Usando um negócio errado Nada a ver Vamos lá Clavice Isso boa Vamos pegar um Max Revive agora E usar no coelhinho Beleza Vamos pegar Eita Bugizão Bugizão Calma Fazer aquele save básico né Caso bugue aqui o joguinho Será que a gente tem que ir para o além Uh Uh Descobrimos uma falha na Matrix ali galera Vamos pegar essa Poké Ball agora Uma Great Ball Vamos batalhar com esse carinha Ah D D D D D Não sei pronunciar Beleza Mas vamos lá Coelhinho Não vamos perder não Mamão E galera Eu vi que tinha umas pessoas aí né Fazendo série Mano é muito engraçado isso Fazendo série de Sword in Shield aí no canal E botando meu nome né Porque Coelhinho né É Scorpion Lembra Eu né Aí o povo tava botando meu nome No Scorpion da série deles E eu achei isso muito engraçado Foi o Master XD Nossa ele tava botando Ele botou aí meu nome Ele botou senhora coelha né Porque veio fêmea E o Red Sim o Red Poketrainer Que era o Left aí Um parceiraço É parceiro de vários tempos Isso aí cara Ele botou meu nome lá também Valeu aí pessoas Tipo batalha meu nome Ai ai gente Muito engraçado isso Cara Duraludon Esse aqui eu sei pronunciar agora Aprendi pronunciar Coelhão tá aprendendo né papai Respeita Duraludon Nem sei se pronunciar certo Vamos lá Mas acho que sim Vamos lá Dessa vez eu quero batalhar gente Quero batalhar Não vou deixar ninguém passar por mim Se bem que eu Ih tá que ruimzão agora Se bem que eu tô indo até bem né galera Cês tão vendo Eu tô derrotando os caras Tô com um coelhinho Putz ataque tipo fogo Um Pokémon tipo fogo Não de novo não Qual foi Ai é sua chance de brilhar Sua chance de brilhar Snorlax Puta eu fiz merda Snorlax Qual foi mano Tua chance de brilhar E tu faz merda Oh gente A gente tem que curar Os ataques do Clovis Pior que eu não tenho nada Pra curar os ataques dele né Ai ferra né coelho Ai ferra Ai você teria que usar o Maxi Revive Pra recuperar tudo de novo Ai ferra Vamos lá Putz Coelhinho já foi Coelhinho já foi Já foi Perdeu Perdão Grita não coelho Qual foi Tá gritando por que Snorlax Nossa Snorlax é muito bom Contra ele É muito efetivo Crunch 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 Tem que evoluir mais Snorlax Não ele tá level 50 Agora que eu percebi Snorlax tá bom demais até Pro gasto Vamos ver se tá aqui Pra ver se é bom É Snorlax Tá com nada não mano Isso Recupera a vida Porque eu usei o negócio de recuperar a vida de novo Nada a ver agora É lá Pior que ele dorme né Mas quando ele acorda Ele acorda com fogo no Eita Cês sabem né Do jogo cara paralisado Beleza Vamos seguir aqui Mano essa torre é muito alta Ai não é não Só porque eu falei Haha Bem vindo ao espaço exclusivo do presidente Rose Aqui quase 300 metros acima do solo Então você passou por toda a equipe especial que eu tinha Mano eu subi bem pouquinho Eu pensei que eu subi mais Mas tudo bem Rodenando para impedi-lo Eu não esperaria nada menos dos treinadores escolhidos A dedo pelo próprio campeão leão Mas temo que agora é hora de você ir para casa Porque não permitirei que ninguém perturbe a grande presidente Rose Você será o primeiro coelhão Se eu te desmanchar em pedaços O campeão não terá ninguém para lutar Nesse estado ele ouvirá qualquer coisa que o presidente disser Eles tão controlando o campeão cara Putz Meu Clóvis não tá curado Mas de qualquer Mano Clóvis não é muito lindo né gente Ele não tá curado Mas ainda é forte pra carai mano Eu amo Normalmente eu amo esse pokémon cara Dessa série aqui eu amo Só porque eu falei ó Tá com um ataque de amor no meu Clóvis Que isso Quer seduzir meu bicho ou não Vamos lá Heitor Mostra aqui do que você é capaz cara Crunch Crunch Boa Heitor Antes de ir Putz Heitor tá bom demais cara Que isso Heitor Olha mano Heitor mostrando quem é Ixi Vamos lá Agora a gente vai para a válvula Agora só sobrou os bons Só sobrou os brabo O Ban e o Rafael Só sobrou os brabo cara Putz o cara se mata Se autodestrói Aí não dá né Eu falei Só sobrou os brabo Vai me derrotar quando Minha Tá doida Ah Isso é impossível O que eu estava pensando Qualquer Jim Challenger Que tenha chegado até aqui Não seria moleza É Em circunstâncias Normais Em circunstâncias Nossa Olha eu Tentando pensar no link Eu tava lendo Pensando que era uma palavra em inglês Mas não É em circunstâncias Normais Eu teria tentado Atrasá-lo ainda mais No entanto Todas as estrelas Dos desejos necessários Foram coletadas Faça o que quiser Não há nada a ser feito agora Tudo que fiz Fiz para promover Os próprios objetivos Do presidente Filho da mãe Leon Já discutimos isso Centenas de vezes E você ainda não consegue entender O que está em jogo Você que deveria ser nosso campeão Acho que entendo muito bem O que não entendo É porque devemos cancelar o torneio De amanhã Para resolver um problema Que está há mil anos De afetar qualquer um de nós Que diferença um dia vai fazer Meu dever como campeão Não é isso Essa loucura É realizar aquela partida De campeonato É isso que Galar quer E o que eu quero É o que todos nós Esperamos Por tanto tempo Eu acho que eu estou entendendo Aqui galera Eu acho que ele quer que o Leon Seja campeão para sempre Até a morte Tipo isso Não Você não entende Você Olha Ele está falando para mim Estou zoando Você não entende nada Olha ao nosso redor Leon Leon Olhe para a região de Galar Estendida diante de nós E saiba que a energia necessária E saiba que a energia necessária Para manter vivo Este mundo brilhante E resplandecente Se esgotará Daqui a milênios 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 O cara está pensando agora nisso Daqui até lá Os caras vão ter pensado De outra forma O povo de Galar Hoje nem mesmo Existirá mais O que Galar quer hoje O que Galar quer hoje Pouco importa O futuro é mais importante Do que apenas Um dia Devemos agir O mais rápido possível Devemos agir Para evitar a tragédia Para que todos Possamos esperar Por um futuro melhor Em mil anos Tudo bem Olha Acho que Entendo suas preocupações Presidente E dou minha palavra De que vou ajudá-lo Com seus planos Assim que a partida De amanhã terminar Li Você não Apareceu para jantar Então eu fiquei preocupado Se algo estivesse acontecendo Pierce e Marine E os esquisitos Do Temiel Nos ajudaram A chegar aqui Oh Rose Devo me desculpar Com você Rupi Se o deixamos Preocupado Há momentos Em que os adultos Simplesmente Não conseguem ter Uma conversa Honesta Uns com os outros Ah esse Rose aí Estou ligado nele Não se preocupe Com nada disso Rupi Coelhão Vamos voltar Para o hotel E todos nós Jantaremos juntos Certo E por minha conta Então você pode Pedir o que quiser Se você Nos der licença Presidente Rose E eu Espero que você Assista Ao jogo de amanhã Com certeza Será um Com certeza Será Um para Os livros De história O louco Um para os livros De história Você ainda não Entendeu O jovem campeão Nós não Eu vou mudar O curso da história Quem foi que falou isso Que eu não vi Galera Nem vi Bom A gente está aqui No jantar Será que a gente já Terminou de jantar Tem que sair Bom Eu não sei Mas esse episódio Vai ficando por aqui Galera Muito obrigado Por você que assistiu Esse episódio Até agora Muito obrigado Pela sua visualização E até O próximo vídeo Falhou